Iiiiih! Marulho, ô, nota começa! F2L Aí, na moral, muito obrigado aí a todos os flick, tá ligado? Isso é por todos que não tiveram aqui A gente não pode fazer por menos com o microfone nessa batalha Ae, escassez de água, naturalidade Mas a maior escassez é da nossa humanidade Azulana, humanidade extinta Eu quero ver o Rio de Janeiro, mais lindo ainda Pra não tá difícil essa situação Criança com futebol, enxole de televisão Esquece da lágrima descendo do rosto Ela tem tristeza e alegria, sentimento oposto Novela pra esquecer tudo que tá vivendo Enquanto o mena na favela chega e vai morrendo Tu acha evolução? É tá na televisão? O rap vai tá bom com o canal próprio, meu irmão Ae, deixa eu te dizer Eu vou chegar aqui no tempo, mandando o meu proceder Mano, eu vou vivendo sem dinheiro Eu não preciso dele pra viver, só pra me sustentar, parceiro Ae, dinheiro é bom, na moral Mas quando ele compra você, você é um débil mental Máximo respeito, batalha do conhecimento Muito obrigado por estar aqui, mano Isso pra mim aqui é um sonho Tá ligado? Muito obrigado É a tribo, mano A aranha tá na teia Vem, vem Ai, vocês tão na casa, mano? Vamo acordar, se liga só Yau, yau, yau Então, eu venho aqui só para fazer a minha vertente Quero mostrar o meu freestyle de uma forma contundente Se liga só Falo para as meninas e para os mano Mas não tenha preconceito contra todos muçulmanos Eu falo assim, até tem o terrorismo Porque pra mim terrorismo é um fundamentalismo A gente vive num país do capitalismo Mas não tenha o preconceito contra o islamismo Porque, neguinho, eu faço a improvisação Conheço o islã que é mais cristão do que o cristão Tu sabe, neguinho? Eles olham ao corão E eu tô fazendo minha rima, mostrando o coração Bota a Torre Eiffel ou Bota a lama Mas você, o que ajudou o povo de Mariana Não foi porra nenhuma, só queria falar da França Mas eu venho mantendo o meu sorriso de criança Eu vou fazendo batalha do conhecimento Porque aqui um só caminho e um só seguimento Hoje eu tô à vontade, mano Ser neurose Então, aí Tudo que eu aprendi Fico meu tio sem ser Tipo Pitágoras Só sei que nada sei Tu tá ligado? Eu faço a minha filosofia Esse é o meu ritmo Com muita poesia Então, neguinho, não é patologia Eu sou tipo o Platão fazendo a filantropia Então, neguinho Eu vou até a luz da lua Não fala do meio ambiente Tu joga lixo na rua Porra, mano Eu tô suando Tu tá ligado? É isso, neguinho Eu vou mostrando e marionando Eu sigo no segmento da minha fé Psicografo a minha charta Que nem Chico Xavier Tu tá ligado? Eu boto no coração E que se foda esse fatal Lá para o meu pulmão Eu sei que eu tenho que passar A minha contenção Então, eu vou fazendo a improvisação Porque é isso, mano O rap é dedicação A rua é nóis A rua tá aí com indignação Agradece, rapaziada A consciência com o microfone Esse é o fundamento A gente pensa qualquer religião É um princípio Mas eu não sigo nenhuma Porque nenhum homem tá o livre-arbítrio Religião é tá com o microfone Propondo como se tinha uma criança E o sujeito homem Religião é essa que me formou direito Hoje eu sou muito mais E eu tenho a mim respeito Quando você começa a se amar Com certeza o mundo Você vai conseguir mudar Aê Seja você a mudança Que você quer no mundo Como ele disse Jogando lítio na rua Vagabundo Aê Presta atenção Terrorismo é todo dia Lá no Santa Marta e no Alemão Aê Vai me dizer Que as crianças que botam fuzil Não choram e não vão sofrer Vocês falam de bomba atômica Mas a crise no Brasil É muito mais É insônica É insônica como sinal de televisão Cegando toda a sua população Vocês deixam ele te guiar Aprende a guiar você Com o livro na mão Você é muito mais Muito mais Seja por você Próxima fase É meu mano Nota Fardarulho Agora quem acredita Que quem passa dessa fase É meu mano P7 Fardarulho Só pra confirmar P7 Nota P7 Para a próxima fase Ui Tchau 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 Tchau